Elvis Presley nasceu no Mississippi no dia 8 de janeiro de 1935. A carreira profissional teve seu pontapé inicial em julho de 1953. Em janeiro e junho de 1954, Elvis Presley gravou algumas canções de forma experimental no Mississippi Records Series, filial da Sun Records. Mas foi em julho de 1954 que efetivamente Elvis Presley iniciou a sua carreira profissional, sendo também considerado o marco inicial do rock'n'roll. Em 1956, Elvis tornou-se uma sensação internacional, fundou uma nova era e estética em música e cultura popular, consideradas hoje cults e primordiais mundialmente. Suas canções e álbuns transformaram-se em enormes sucessos e alavancaram vendas recordes em todo o mundo. Elvis Presley tornou-se o primeiro megastar da música popular, inclusive em termos de marketing. Além de cantor, Elvis era ator, onde estrelou os filmes Love Me, Tender, Love Me, You, Jail Rose Rock, King Kriuli, foram um grande sucesso de público e principalmente os dois últimos. Também tiveram seus méritos reconhecidos pela crítica. No dia 16 de agosto de 1977, por volta das 14 horas, o cantor foi encontrado desacordado no chão do banheiro de sua mansão no Tennessee, Estados Unidos, por sua noiva. Ele foi socorrido e levado por uma ambulância para o hospital. E durante todo o trajeto, os paramédicos tentaram reanimá-lo, mas as manobras não surtiram efeito. Já no hospital, todos os esforços médicos também falharam. E por volta das 15 horas, foi constatado o óbito de Elvis Presley. E o dia 16 de agosto de 1977, entrou para a história como o dia mais triste para o Hawking Mundial. Neste vídeo, você vai conhecer as principais causas que podem ter levado a esse colapso cardíaco. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos ao canal da PhysioHunner Brasil. Para você que ainda não me conhece, meu nome é Eberton Araújo. Sou fisioterapeuta, especialista em fisioterapia neurológica, em fisioterapia esportiva e MBA em auditoria de saúde. No dia de hoje, estou trazendo mais um vídeo a pedido dos nossos inscritos. Hoje iremos falar um pouco das complicações cardíacas que levaram à morte Elvis Presley. Então, se você quiser saber tudo sobre isso, fique até o final deste vídeo, ok pessoal? Vamos ler agora um recorte de jornal, onde trouxe informações muito úteis sobre o que pode ter levado à morte Elvis Presley. Por quê? Porque pode. Porque existem várias teorias que envolvem essa morte até os dias de hoje, tá bom? Mas vamos tirar por base a questão cardiológica que ele pode ter apresentado e culminou com a morte dele. Então vamos lá, vamos ler o recorte aqui desse jornal que diz assim. A causa da morte de Elvis Presley. Até hoje, a causa da morte de Elvis Presley é alvo de discussões e teorias da conspiração. Porém, a conclusão que mais se repete anos após ano é que o cantor faleceu devido à ritmia cardíaca súbita. No dia seguinte, ao falecimento, o jornal The York Times narrou que o médico logista Dr. Jerry Francisco examinou o corpo do rei do rock por aproximadamente duas horas e informou que as análises iniciais já apontavam esse motivo como causa da morte. A arritmia cardíaca é uma condição que afeta os batimentos cardíacos que ficam irregulares, muito rápidos ou muito lentos. Quando não diagnosticado e tratado, esse quadro pode levar à morte súbita, principalmente em pessoas que fazem uso exagerado de drogas. Teria sido essa a situação de Elvis Presley. Por conta de todo o mistério e curiosidade que envolve a causa da morte de Elvis Presley, a autópsia dele chegou a ser reaberta por outras vezes. Em 1994, o médico legista Dr. Joseph Davis refez a análise da época e garantiu que o cantor teve um violento ataque cardíaco. Quase uma década depois, outro médico, Dr. Forrest Tennant, analisou os registros da morte de Elvis Presley e chegou a outra conclusão, que também associou o caso à arritmia cardíaca. Tennant descreveu que o abuso de drogas e medicamentos levou à overdose que lesionaram o cérebro do dono da voz de J. House Rock. Para ele, o uso exagerado de codeína associada a um defeito não detectado em vida nas enzimas hepáticas causou arritmia cardíaca em Elvis Presley. Essas informações que estão colhidas neste jornal, que eu vou deixar o link dele na descrição, que tem muito mais informações. Quem quiser ler, é só acompanhar, estará aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Algumas informações que eu retirei aqui, que são de extrema valia, é tanto que as informações também que foram passadas ao longo desse texto, foram todas levando para um ponto só. Morte súbita, arritmia cardíaca. E é sobre isso que iremos tratar nesse vídeo, tá bom? Ou seja, aqui ó, se você ver aqui no primeiro parágrafo, diz assim, o catófaleceu devido a uma arritmia cardíaca súbita, né? E outro que foi possivelmente por causa de uso de medicações e algum tipo de droga que possivelmente ele pode ter utilizado e levou a essa condição de alterações nos batimentos cardíacos. Eu não sei se você viu o vídeo passado, onde eu tratei da morte de chorão. Ele também teve um excesso, ou seja, ele fez um uso de drogas misturado com inúmeras medicações, causando também arritmia cardíaca e morte. Então, pessoal, vamos lá. Vamos compreender um pouco do que é essa tal de arritmia cardíaca, tá bom? E por que ela é tão grave para as pessoas que a possuem, ou por que ela pode ser desencadeada por essa utilização dessas drogas e dessas medicações exageradas. Além disso, é importante saber que ele fez uso aqui de codeína. Codeína é um potente analgésico, tá bom, pessoal? Ela age ali no sistema nervoso central. O sistema nervoso central, para vocês que já sabem, que já acompanham o nosso canal, é o nosso cérebro, o nosso encéfalo. Com isso, a codeína, ela age de uma maneira que faz o quê? Que ela diminui a questão da excitabilidade do sistema nervoso central, fazendo com que esses impulsos de dores retardem a chegar o paciente. Ele se sente um pouco mais sonolento e com menos dores. Em alguns casos, totalmente livre das dores. Essa medicação, ela age de 30 a 45 minutos depois da sua ingestão. Então, alguns pacientes já são tão resistentes a esse tipo de medicação que tomam ela em excesso. E muitas das vezes podem causar intoxicação exógena. O que é a intoxicação exógena? É algo de fora para dentro. Ou seja, intoxicação através de medicações, drogas, etc. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Vamos conhecer um pouco aqui da questão do nosso coração. Então, vamos falar agora um pouco sobre essa questão de arritmia cardíaca. Vamos conhecer aqui os batimentos cardíacos. Ele pode ser normal, acelerado, lento ou irregular. Tá bom, pessoal? Só para que vocês fiquem claro aqui, eu não vou tratar profundamente sobre o tema, pois existem muitas pessoas que não são da área de saúde. Veio conhecer apenas um pouco mais do assunto sobre a morte de Elvis Presley. Então, vamos ser um pouco mais amplos, tá bom? Para que todos possam ter acesso a esse conhecimento. Então, pessoal, o nosso coração, como eu disse, ele possui os batimentos cardíacos normal, acelerado, lento e irregular. Além disso, ele possui essas ondas. Essas ondas aí apresentam as nossas frequências cardíacas. Elas demonstram aí a despolarização e repolarização do nosso miocárdio. Ou seja, uma contração e a descontração do nosso miocárdio. Por quê? O que é o miocárdio? É o coração, tá? Então, por quê? Porque o nosso coração, ele trabalha através de eletricidade. Tá bom, pessoal? Quando tem algum problema ali congênito, pode ter alteração nessa questão desse ritmo, nessa eletricidade. E sim, pode alterar o ritmo cardíaco, fazendo com que haja as arritmias cardíacas ou a parada cardíaca. Que porventura, ou os batimentos ficam mais acelerados, ou os batimentos ficam mais lentos, tá bom? Mas é bom que vocês saibam que existem vários tipos de arritmia cardíaca, tá bom? Vamos lá. Vamos continuar aqui a compreender um pouco mais sobre essa questão dos batimentos cardíacos. Agora eu vou botar um áudio, pessoal, para que vocês possam compreender como seria o som do nosso coração normal e como seria o som de um coração com arritmia. Com isso, peço que vocês utilizem fones de ouvido, se possível, tá? Para que vocês possam poder ouvir, na verdade, esse som de uma forma bem clara e vocês conseguirem ouvir as diferenças dos batimentos cardíacos. Então vamos lá, pessoal. O primeiro áudio, o primeiro áudio que vocês vão ouvir agora é do batimento cardíaco normal. Ouçam. Deixa eu botar aqui. Pronto. Conseguem perceber? Tum tá, tum tá, tum tá. Ouçam. Tum tá. Isso é o batimento cardíaco normal. Normalmente, a frequência cardíaca, que é o número de vezes que o nosso coração bate, é de 60 a 100 batimentos por minuto, nesse ritmo. Também, esse ritmo demonstra que é a sístole e a diástica. Que é a sístole e a diástica. Significa dizer que o coração está relaxando e está contraindo. Relaxando e contraindo. Quando o coração relaxa, ele está enchendo de sangue. Quando ele contrai, ele está tirando o sangue do ventrículo esquerdo e mandando para todo o nosso corpo. Tá bom? Então, mais uma vez, para que vocês possam ouvir, gravem bem o som do batimento cardíaco e comparar com o som do batimento cardíaco em arritmia. Pois bem. Agora, iremos ouvir o batimento cardíaco em arritmia. Ou seja, fora do ritmo normal. Tá bom? Eu presto que vocês prestem bastante atenção. Não sei se vocês conseguiram... Opa, deixa eu parar aqui um pouquinho. Vocês conseguiram observar, pessoal? Faz tum-ta, tum-ta, tum-tum. Novamente, para que vocês possam observar. No final. No finalzinho. Viu? É o último, é o último atimento. Isso aí é um exemplo de arritmia cardíaca. Então, nós não iremos falar desses tipos de arritmia. Como eu falei, existem vários tipos de arritmia cardíaca. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos continuar aqui. Um dos... Como identificar o que o paciente está aí com um tipo de alteração cardíaca que leva à arritmia. Então, é necessário passar por uma avaliação cardiológica. Coisa que, possivelmente, na época, ele não passou ou não foi detectado alguma alteração que pode ter sido de origem congênita. Ou seja, já nasceu com aquela predisposição. Já nasceu com aquela alteração cardíaca. Tá bem, pessoal? Então, as drogas ou as medicações, seja lá o que for, desencadeou essa alteração na questão da transmissão nervosa. fazendo com que o coração apresentasse alguma dessas alterações. Algum tipo de arritmia. E essas arritmias levaram com que o coração entrasse em um colapso e entrasse em parada cardíaca. É tanto que, durante... Quando ele foi, na verdade, quando a esposa dele encontrou... A noiva, na época, na verdade, encontrou ele inconsciente. Foi acionado o serviço de emergência. Ao levar ele para o hospital, durante o trajeto, tentaram realizar os procedimentos de reanimação cardiopulmonar, que seriam as compressões cardíacas, tá bom? Para fazer com que esse coração voltasse a bater. E, chegando no hospital, os médicos tentaram reanimar também. Só que existe uma coisa primordial aí. O tempo que se levou dessa ambulância deslocar do local em que ela estava para chegar na casa de Elvis Presley e realizar os primeiros atendimentos. Por que eu digo isso, pessoal? Porque uma pessoa em parada cardíaca, ela não pode esperar muito tempo. O que eu digo muito tempo? Um minuto. Isso mesmo, pessoal. Um minuto ela não pode ficar em parada cardíaca. É um minuto mesmo, num relógio. Um minutinho. Por quê? Porque a cada um minuto, essa pessoa perde 10% da chance de ser salva. Exatamente isso. Por quê? Porque o coração ele para de bombear e para de oxigenar o cérebro. E as células cerebrais, como já tratei em vários vídeos aqui em nosso canal, as células cerebrais, elas são sensíveis à falta de oxigênio e morrem rapidamente. E se o serviço desse demora 15, 20 minutos para chegar no local, e ao chegar a ponto tentar realimar o paciente, possivelmente esse paciente não vai voltar mais nessa parada cardíaca. Além disso, se ele estiver em parada cardíaca, mais ou melhor, se ele estiver com o coração fibrilando, com fibrilação ventricular, que é o coração tremendo, que acontece nessas arritmias, pode o coração ficar tremendo. Se não tiver uma máquina de choque, que faça com que esse coração volte aos batimentos normais, também o paciente não será salvo. Por isso, é importante uma máquina que chamamos de desfibrilador externo automático, chamado de IDEA, para atender essas urgências. E esses pacientes necessitam do atendimento o mais rápido possível. E o ideal seria os familiares conhecerem um pouco de suporte básico de vida. Assim, uma pessoa em parada cardíaca teria a maior chance de ser salva, ou seja, a maior chance de sobrevivência. Tá bom, pessoal? Então vamos lá. Se fosse na época, se ele tivesse identificado que ele possuía alguma alteração cardíaca, ele podia fazer uso de algumas medicações, ele podia fazer uso também de marcapasso cardíaco, para organizar essa questão do ritmo, caso o coração fosse sair do ritmo cardíaco, ou entrasse uma fibrilação, esse marcapasso automaticamente aplicaria um choque ali, para que o coração pudesse voltar aos batimentos normais, ou mesmo ser reestabelecido as suas contrações miocárdicas, as contrações cardíacas. Então, quais os possíveis sintomas que uma pessoa com arritmia pode apresentar? Possivelmente alguns desses, como por exemplo, palpitação, as pessoas sentem que os batimentos cardíacos estão irregulares, e que podem causar desconforto. Cansaço. Atividades que faziam de rotina passam a causar mais cansaço, fazendo com que a pessoa sinta dificuldade de executá-la. Visão turva. Algumas vezes associada à tontura, a pessoa pode ficar com a visão turva por alguns instantes. Dor no peito. É possível que a pessoa sinta dores no peito, por conta do ritmo irregular dos batimentos cardíacos. Tontura. Por causa das alterações dos batimentos cardíacos. A pessoa pode sentir uma tontura ao se levantar. Suor em excesso. Tá bom? Quem tem algum tipo de arritmia pode ter crises de sudorese, ou seja, suar bastante. Além de náuseas, vômitos, e no final pode perder a consciência. Ok, pessoal? Bom, então o que poderia ter salvado a vida dele naquele dia fatídico era justamente o que eu falei agora há pouco. O suporte básico de vida. Ou seja, identificou como ela identificou a inconsciência dele. Só que ela não precisaria estar apenas esperando. Ela poderia realizar as compressões cardíacas. Até a chegada do serviço de emergência, que eu não sei se na época já existia o DEA, né? Acredito que não. O desfibrilador externo automático. Que na chegada dessa equipe, eles já instalariam o DEA e ele aplicaria o choque, onde faria com que o coração voltasse a bater. E logo depois seguiriam por ao hospital. Nos dias de hoje, segue o mesmo protocolo. Ou seja, identificou que a pessoa está com a parada cardíaca ou inconsciente, liga para o serviço de emergência. Lá você vai receber orientações para verificar se essa pessoa está em parada ou não. Se essa pessoa estiver em parada num shopping, por exemplo, você pode, além de solicitar o serviço de emergência, você pode solicitar o DEA, no shopping mesmo, que lá deve possuir. Você solicita o DEA e realiza as compressões cardíacas. Quando esse DEA chegar, você já realiza a instalação do DEA e automaticamente ele vai dar as orientações de como você deve realizar o choque ou continuar com as compressões cardíacas até a chegada do serviço de emergência, tá bom? Mas é importante saber que você deve estar afastado no momento que vocês forem aplicar o choque com DEA. Por quê? Porque vocês podem sofrer a descarga elétrica também. Dito tudo isso, é muito importante que vocês procurem na sua cidade um curso chamado Curso de Suporte Básico de Vida. Em alguns serviços, como o SAMU, eles realizam esse curso gratuitamente. Então espero que esse vídeo tenha esclarecido um pouco da morte de Elvis Presley e se vocês tiverem sugestão de mais vídeos, deixem aí nos comentários. Então um forte abraço e até a próxima. Valeu! Tchau!